Vai falar ao vivo desta vez com Poliana Sorrentino, que a partir de hoje, toda a população, a partir de seis meses, já pode se vacinar contra a gripe. João Tiago, conta aí pra gente como é que faz pra receber essa vacina, hein? Eu já vou me vacinar todo ano, participo dessa vacinação, graças a Deus, né? Oi, Jássia. A partir desta segunda-feira, a vacinação relacionada à influência foi aberta para todo o público que tem mais de seis meses de idade. Quem vai detalhar tudo isso pra gente é o Fernando Virgulino, ele que é chefe de imunização daqui da capital paraibana. Fernando, muito bom dia pra você. Então, quem aqui já pode, nesse momento, se dirigir pra esses pontos? Isso, pode se dirigir aos pontos de vacinação à população acima de seis meses de idade, de forma geral. Então, o Ministério da Saúde acabou por abrir a vacinação pra toda a população. Aqui em João Pessoa, nós temos mais de 100 pontos de vacinação que estão distribuídos nas unidades de saúde da família, que é o posto de saúde mais próximo de casa, que funciona de sete às onze, de meio-dia às dezesseis. As policlínicas municipais, que funcionam de sete às dezessete, e o Centro Municipal de Imunização, que é o antigo lactário da Torre, que funciona de oito às dezesseis. Esses são os pontos de vacinação aqui na capital, e a população, a partir de seis meses, já pode buscar por essa imunização. Lembrar que a vacina da influenza, ela é uma vacina trivalente, que protege contra a influenza H1N1, H3N2 e influenza B. Então, não perca essa oportunidade de se vacinar, visto que o Ministério da Saúde não vai mandar doses adicionais, e essa vacinação segue enquanto durar os estoques das unidades. No último sábado, vocês realizaram um dia D, né? Como é que foi aí a demanda desses grupos prioritários? Chegou a alcançar a meta? A meta de vacinação pra campanha da influenza é de 90%. Nós vacinamos na capital cerca de 140 mil pessoas, e isso corresponde a um quantitativo de 45% da população alvo. A meta dessa campanha era 90%, como no Brasil foi muito difícil de ampliar esses percentuais de vacinação, então abriu pra o restante da população. Vamos ressaltar para as pessoas que se vacinaram recentemente relacionada à Covid, quantos dias elas podem aguardar pra tomar a vacina relacionada à influenza, Fernando? Isso, quem já tomou a vacina da Covid deve ter aí um espaçamento de tempo de 14 dias entre a primeira dose da Covid e a vacina da influenza. Se você já tem 14 dias completos da vacina da Covid, pode tomar tranquilamente a vacina da influenza sem haver prejuízo nenhum à soroconversão da vacina da Covid e nem a da influenza. E aguardar o tempo certo pra fazer a segunda dose. Até mesmo entre a primeira dose e a segunda dose, como o nosso cinegrafista aqui, Val Fredo Galdezzi, ele já tomou, não foi, Val? A primeira dose, e ele tem comorbidade, aí acabou tomando agora nesse espaço de tempo a da influenza, enquanto aguarda a segunda dose da Covid. Isso aí é possível, é interessante as pessoas fazerem também. Isso, assim, é possível. Às vezes as pessoas ficam achando que vai atrapalhar na soroconversão da vacina Covid, não tem problema nenhum. O sistema imunológico, ele tá preparado, sim, pra receber a dose desse imunizante de forma diferente, mas tem que ter esses 14 dias de intervalo entre a primeira dose da Covid com a dose da influenza, toma a dose da influenza e aguarda chegar o momento da segunda dose da vacina da Covid-19. Fernando, muito obrigada, bom trabalho pra vocês e a semana tá só começando. Isso, obrigado. Tá aí, viu, Jás? Se vacina é de extrema importância em qualquer situação, seja relacionada à Covid, relacionada à influenza, então vocês que podem, não percam mais tempo. Eu ainda não vou vacinar relacionada à influenza, viu, Jás, porque tô esperando aí a faixa etária de 35 mais, na expectativa de que baixe aqui em João Pessoa essa semana, pra que eu possa tá agendando e realizando a minha vacinação relacionada à Covid. E se não fosse isso, já tava buscando a minha da influenza, com certeza. Eu volto com você no estúdio, Jás. Só pra reforçar o que a Poliana disse, é que é o seguinte, se você tomar a vacina da influenza, você tem que esperar um intervalo aí de 15 dias pra poder tomar a vacina do Covid. Então, como aqui em João Pessoa a expectativa por 35 mais da Covid tá muito grande, a espera é que, a expectativa é que ainda essa semana comece essa vacinação, Poliana disse que não vai tomar agora. Eu, não vou mentir pra vocês não, vou correr um posto todo ano, sempre que sobra aí a remessa de vacina contra a gripe, eu sempre tomo e, sinceramente, me protejo, acho bacana, já vou sair daqui hoje, já vou procurar a minha vacina, porque é importante, você que tá me assistindo agora, se puder também. Se já completou o ciclo vacinal da Covid, ou se não tá no intervalo aí de 15 dias, procure também sua vacina, é importante, tá certo? Vacina salva vidas.